Oi, eu sou a Raquel e hoje a Marcela viajou pra praia com os amigos e vocês vão conferir tudo da viagem deles, que foi ótima! Antes de assistir o vídeo, já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí